O lugar que descanso nos meus pés Quero conhecer-se como é Pra ver-te ou a glória Eu fui escondido Com a fé de bom, mas quando eu me der É rezar o que eu me adoro Eu fui escondido 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 O brilho do céu é o recado de Deus Pô, por que meu amor O brilho do céu é o brilho Mudar-se o brilho do céu é o recado de Deus Como o ar, cabelo na cora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL